E a informação que temos agora para o torcedor rubro-negro é que Rodrigo Lindoso volta a negociar com o esporte. O esporte está tentando a contratação deste jogador, segundo os amigos da página Bastidores do Esporte no Twitter. A informação foi deles e desde o mês de março, inclusive, que o esporte está tentando essa contratação do jogador de 31 anos que possui contrato com o Internacional até o final desta temporada. Outro atleta que o Leão pode, quem sabe, abrir um pré-contrato a partir do próximo mês. É um jogador que pode ficar à disposição para ouvir as propostas de outras equipes e o esporte é uma dessas equipes interessadas. Natural de São Luís no Maranhão, Rodrigo Lindoso não tem proposta de renovação contratual com o Internacional. E o clube gaúcho não vai renovar o vínculo deste jogador. Pelo menos essas são as informações que circulam nos bastidores lá da imprensa gaúcha. Rodrigo Lindoso é segundo volante, esse tão falado segundo volante que o esporte busca no mercado de contratações. E ele pode ser aí um segundo volante, barra terceiro homem de meio, um cara que tem qualidade, que inclusive quando vestiu a camisa do Madureira, do Rio de Janeiro, jogava como homem de armação, como camisa 10. E quando esteve aí em clubes de maior porte no futebol brasileiro, ele esteve aí como segundo volante, como um cara da saída, do passe com qualidade e é um atleta que pode agregar bastante a esse elenco da equipe do esporte. Inclusive em 6 de maio, em 6 deste mês, eu conversei com o Carlos Leite, que é empresário do jogador, e que não quis comentar sobre o assunto de uma possível negociação de Rodrigo Lindoso com uma outra equipe. Vale destacar que em sua carreira, Rodrigo Lindoso defendeu clubes como o Madureira citado, o Fluminense e a equipe do Botafogo. Fora do Brasil, Rodrigo Lindoso foi atleta do Marítimo de Portugal na temporada 2013-2014. Neste ano, foram apenas 9 jogos disputados com a camisa colorada e 3 partidas apenas na condição de titular. Inclusive o último jogo, eu estive comentando na web rádio Sintonia Esportiva, a partida entre Olímpia e Internacional, e o Rodrigo Lindoso foi a última substituição de Miguel Ángel Ramírez, porque Rodrigo Dourado acabou se machucando. Então a gente percebe que é um jogador que não tem a preferência na equipe colorada, e o Inter deve sim fazer negócio por Rodrigo Lindoso ao término do Campeonato Gaúcho, ou até mesmo ao término da primeira fase da Taça Libertadores da América. Pois é, torcedor rubro-negro, trata-se de uma boa opção no mercado. Rodrigo Lindoso é um jogador experiente, com várias passagens em disputas de campeonato brasileiro. É um cara que pode agregar bastante essa equipe do esporte. Sem contar que é um segundo volante, uma posição com a qual o esporte já busca há um bom tempo no mercado, já vem aí especulando vários nomes nessa posição, e a equipe do esporte com essa necessidade de preenchimento, nessa lacuna que o elenco nitidamente tem, e Humberto Luzer consequentemente precisará de um jogador desse quilate. Rodrigo Lindoso é um bom nome, acredito eu que o torcedor também deva concordar com a presença desse jogador no elenco. Lógico, a gente está vivenciando no momento apenas um período de negociações com esse jogador, como a gente já acabou ressaltando no próprio vídeo, que desde março já vem aí sendo contactado e já na mira do esporte. Então é um jogador que agrega bastante. Sem contar que ele no início da carreira atuou como meia, atuou como meio campo. É um jogador que tem aí características ofensivas. Ele foi recuado para segundo volante quando esteve em clubes de maior porte, mas quando esteve no estado do Rio de Janeiro com a camisa da equipe do Madureira, ele era um jogador de armação. Então é uma contratação que pode sim ser mais uma das boas contratações que foram feitas pela diretoria do esporte pensando na disputa do campeonato brasileiro. E agora eu quero a opinião do torcedor rubro-negro. Rodrigo Lindoso, mais uma vez, na mira do esporte. O que é que vocês acham? Comenta à vontade, se inscreve no canal, ativa o sino das notificações, dá o like nos nossos vídeos. Importante a sua participação através dos comentários. Compartilha bastante este conteúdo nas suas redes sociais. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho